Bora! Ah, esse dá! Esse tem 4 minutos aqui. É vídeo novo, hein? 4 meses! De 4 meses atrás. É vídeo novo. Esse dá pra colocar sossegado. Vamos ver. Eu acho, pelo menos, né? Porque eu não vi ainda, né? A gente tem esses negócios em live, né? A gente coloca o vídeo e de repente começa a vir palavrão, começa a vir gente com pouca roupa. Ah, acontece. Acontece, né? Ao vivo. Não, né? Mas eu acho que não é isso, não. Vamos lá. Vamos lá. Gandin, hipocondríaco. Ainda nos desafios do Johnny do Carmo, vídeo de humor, hein? Vamos lá. Já tá no ponto. 3, 2, 1, foi. Tá aí, vou sair. Eu tenho uma consulta agora. Tá, acho que não é isso, não é? Dor de cabeça só pode ser um tumor maligno inoperável Ou uma doença daquelas com nome estrangeiro e incurável Acordei com o braço dormente, só pode ser um ataque cardíaco Não era, já me esquecia, boy, eu sou hipocondríaco Nó, duas negras tardam em bazar é leucemia Coração, propulsão alta, não é ressaca, é arritmia Refuso à cidalheira, é um infarto miocárdio Náuseas de bebedeira, aneurismo ao cancrepático Outro lado, abdómen inchado, deve ser um apêndice E tem estado avançado, com o apêndice rebentado, peritonito Já sinto os órgãos todos em falência Extremoção, peço clemência, vá às urgências Era só flatulência Interessante, hein? Ó, o cara tá sofrendo um caso grave de hipocondria Muito bom E jogou uma rima legal, né, cara? Ele vai pegando várias palavras que você nunca iria imaginar Né? Nunca iria imaginar que poderiam fazer parte de uma música E elas combinam muito bem, né? Muito bem, legal Vamos lá O que é que tá? Meu Deus do céu, esse cara tá me deixando preocupado aqui, véi Poxa vida, véi O cara tá preocupado demais Um problema da tireoide Já sinto os adenóides Gripe, há febre de tifoide Se trissomia não viesse Desde o óvulo espermatozoide Boy, eu até tinha a mania Que podia ficar a mongloide Dou de garganta, todo entupido Febre e tontura Tudo indica que é uma gripe Mas pode ser algo sem cura Não devia Mas vou adotar o Google Ver quanto me resta de vida Bem me parecer ao que eu temia Boy, tenho cancrocido Cara, olha Pior que essa música, claro É um humor, né? É uma sátira e tal Mas é um também Não deixa de ser um aviso, né? Hipocondria também é uma doença, né? É a doença de De você achar que tá doente Nossa, mas que música da hora, viu? É interessante, né? Muito legal É uma rima da hora Tem humor Tem ritmo Tem ritmo Só que eu preciso escutar umas 15 vezes Porque eu tenho dificuldade de entender todas as... Ah, tá Eles falam muito rápido aí Tem a legenda, né? Tem Eu tô vendo o vídeo aqui com a legenda Mas pra mim tá pequenininho Pro pessoal que tá assistindo pelo telefone, né? Pelo smartphone Acho que vai ficar pequeno mesmo, né? Quem tá me acompanhando numa tela maior Pode ser que consiga ainda ver Mas de qualquer forma Depois eu vou deixar o link ali Pra... Pra música original Opa, aí você pode ir lá e ver com a legenda um pouco maior, tá? Igual a Amanda vai fazer daqui a pouco É boa Me lembrou um pouquinho dos Titãs, né? É, parece, né? Tem aquele pulso, né? Dos Titãs Quer ver daqui, ó? Pra você acompanhar a letra? Ver daqui Chegar um pouquinho mais pro lado Porque a minha... O meu som tá de um... Ah, tá Um tempo O seu tá em outro Ah, entendi Não, tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Porque a música é interessante mesmo, hein? É bem feito, cara Nos copos, caí Bati com a cabeça Dois dias depois Estava ali meio estranho Fui às urgências Fizeram-me um ataque E não encontraram consequências Perguntei se tinham a certeza E o médico disse reticências Fui fazer exames de rutina Chamada no atendido Era da clínica Foda-se do quiná Tudo indica Começo a panicar A visão duplica Lito volta a ter medo Deve estar em estado terminal Sida, cancro, hebo e sífilis Peste negra, falência renal Afinal Era para ir levantar os exames Precio e mente normal Foda-se Não se faz esta merda Estava a bater mal Tenho arritmias desde novo E mil exames mais tarde Radiografias, prova de esforço Eletro-outras Nada de grave Esforce-me para acreditar Que não há nada de mal Como eu acho Mas entretanto Meu cardiologista morreu Com um infarto O que? O que? O que? O cardiologista morreu com efeito Não gosto de má dedicação Parece incongruência Mas não sou negacionista Não Eu acredito na ciência Tanto quando passa a vista Na bula dos medicamentos Tem todos os efeitos adversos Da lista Por momentos Erupções cutâneas Só pode ser HIV Ou uma patite C Aperte no peito com tosse Deve ser tuberculose Cheira-me a torradas Do nada Pânico É um AVC Afinal estou só mesmo A passar ao lado De um café Amigos gozam comigo Dizem que sou o doentinho Mas um dia vou acertar E nesse dia Ligo e digo Ha 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 Quem é que tinha razão Não sou chalupa Afinal esta tosse Era câncer do pulmão Chupa Meu Deus do céu É muita doença Numa música só Cara O cara está todo lascado Muito interessante Cara Olha Eu acho que o valor maior Dessa música É o cara conseguir Encaixar tudo isso Numa rima Com um ritmo legal Né E por tanto tempo Né Uma letra grande Cara Né Não é aquela música Curtinha não Ela tem quase 5 minutos E ó Vai que vai né Muito bem feito Velho Que eu ia ter hipocondria Quem diria Que eu ia ter hipocondria Google diz que é cancrocida Foda-se Era o que eu tomei É tudo psicosomático Tô só a ser dramático Traumático Lunático Não consigo ser pragmático Fico errático Em modo profilático A ver o nódulo linfático Fico estático O apático é falta de ar Nem sou asthmático Qualquer sintoma Penso que vou entrar em coma Um hematoma Glaucoma Boy eu sou médico Sem diploma Noto o nódulo na virilha Só pode ser um linfoma Afinal era um pelo encravado Quem diria Ganda vergonha Não é preciso terapia Para perceber de onde isto vem Esta mania e hipocondria É tudo culpa da minha mãe Desde pequeno que me dizia Oh filho Tu tem cuidado Se cervezes O espargueto Ainda morres Engasgado Dizia-me que tudo fazia cancro Com muitas coisas proibidas Tatuagens de bolica O push pop Inclui pastilhas Coer as unhas E as peles Fazer chapões em piscinas Beliscões Lados de gelo Chupões Terá crostas de feridas Não bebas pela lata Tem xixi de rato Não metas taparué no micro Ou andas usa um prato Não usas caneta na pele E não comas o pão queimado Não usas pulseiras de plástico Pai fiquei traumatizado Ir a água depois de um pão Eram três horas de gestão Cara É muita coisa Muita coisa E pior que são coisas Que a gente ouve mesmo Cara Essa música é genial É É genial Ela é incrível Tem muita coisa Que realmente Que as mães falavam pra gente Quando era pequena E que a gente escuta Até hoje Né É impressionante Cara Caramba Mas muito legal É boa mesmo A rima dele é fantástica É boa mesmo E fazia questão de dizer Não te esforces muito na natação E se me deitasse suado Na real Ela dizia Que tinha tido uma tia Tinha morrido assim um dia Quem diria Que eu ia ter Hipocondria Quem diria Que eu ia ter Hipocondria Quem diria Que eu ia ter Hipocondria Trampéutico Em casa de dúvida A persistência dos sintomas Consulta o Google A farmacêutica Consulta o Google Cara A pior coisa Que você pode fazer Quando você tá Com algum sintoma De qualquer coisa É consultar o Google Não faça isso Meu amigo e minha amiga Pelo bem Da sua sanidade mental Não faça isso Cara Mas a música é muito boa Eu gostei Gostei A Amanda que é da área Da saúde Que trabalha Deve estar mais apta Pra falar do que eu Não Mas nem conheço Isso tudo de doença Não Não né Muito bom Mas quando a pessoa É hipocondria É assim mesmo É verdade Qualquer coisinha Uma manchinha É um pelo encravado A pessoa já acha Que é um É mesmo É Tem 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 muita gente Que é assim Cara É claro que na música É uma sátira Ela tá exagerada Obviamente Mas tem muita gente Que tem esse problema E isso causa sérios Problemas psicológicos Na vida da pessoa A pessoa deixa de viver Muitas vezes Fica preocupada Excessivamente Com o seu estado de saúde E acaba ficando Dessa forma aí Prejudicada Olha Muito bom Muito bom Gostei Nossos desafios Estão indo muito bem Ok? E aí E aí